Eu vi com você como é alegre o início de uma nova vida. E senti o conforto do dever cumprido quando superamos juntos uma fase difícil. Sei que preciso estar preparada para tudo, porque faço isso há muito tempo. E por todo esse tempo, vi você confiar em mim. E essa confiança foi crescendo, à medida que a minha experiência te fez sentir segurança. Eu gosto de olhar para frente, por isso juntei anos de tradição com o entusiasmo dos novos passos. Através de mãos e mentes cheias de empatia, dedicação e fé. Me tornei ampla e assim pude te acompanhar ainda mais. Sei que preciso estar pronta para os imprevistos da vida. E para os momentos em que ela te pede mais tempo. Eu cresci para te receber melhor. Fiquei mais ágil e objetiva, mais atenta e conectada. Meus olhos estão focados no futuro. E ele será bonito. Porque você sabe que se precisar, eu estarei aqui. Unimed Recife E ele será bonito. 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 Obrigado.